Fala rapaziadinha, como vocês estão? Cara, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de se realmente vale a pena comprar o UFC 24 Que realmente é um jogo que eu realmente tenho raivas diárias com esse jogo Mas hoje eu vim gravar esse vídeo pra vocês justamente porque a gente tá na época de Natal né rapaziada Inclusive, Feliz Natal E a gente tá na época de Natal em que realmente tem uma promoção muito grande do UFC 24 De todos os jogos na real, mas o FIFA tá com uma promoção de 70% se eu não me engano No Playstation, então tá com uma promoção que vale bastante a pena Mas eu vou dar minha opinião pra vocês se o jogo realmente vai te a pena Se o jogo realmente vai te trazer coisas positivas também E é isso rapaziada, vou dar minha opinião pra vocês aí, tamo junto e a mais Rapaziada, e vamos começar primeiro com os pontos positivos do jogo né rapaziada São basicamente os gráficos do jogo que são realmente muito legais As novas mecânicas que tem de dribles também, que são dribles muito legais Tipo, não podemos falar nada sobre isso da EA Porque elas realmente capricharam bastante nos dribles e capricharam bastante nas animações no FIFA e tal Mas realmente, falando realmente a verdade, não muda tanta coisa do FIFA 23 Mas fica um pouquinho mais realista do que tava antes né rapaziada Porque ainda por exemplo, começando com os nossos pontos negativos Continua tendo bugs, continua tendo jogadas Que realmente não são normais na vida real E que não podem ser normais no videogame também Que são basicamente lances como o goleiro fica parado junto com a bola E o turma que as vezes tu não consegue passar a bola Ou tem uma sobrada de bola que o jogo parece que quer que o cara faça o gol em você Como são várias sobradas de bola, acontece em vários jogos que eu jogo E que sobra a bola 20 vezes pro cara, o cara faz o gol Tem coisas que realmente são bugs e são coisas do jogo mesmo Que deixa o cara muito bravo, deixa a pessoa que tá jogando com uma sensação de merda De tá jogando aquele jogo Então realmente rapaziada, o jogo tá legal Mas uma parada que acontece É realmente esses bugs que deixam o jogo um pouquinho mais difícil De o cara aguentar, de por exemplo, jogar algumas WLs De... os bugs que tem no jogo Mas a gente vai elevando isso rapaziada Porque todo FIFA tem bugs Só que tem que cobrar EA sempre Porque a EA é uma empresa que atualiza todas as cartas e essas coisas novas Só que ela tem que dar mais atenção pra esse tipo de coisa né rapaziada Vamos pensar que o jogo ele é em base nesse tipo de coisa Mas... rapaziada É o seguinte Pontos positivos do jogo que eu tô achando Design de cartas, objetivos Então pra mim tá valendo a pena fazer os DMS Como que tá aparecendo aí na tela O Maldini que eu tirei no... no DME de ídolo básico Não sei se foi sorte minha Mas eu tô gostando dos bugs Eu tô gostando do jeito que a EA tá distribuindo esses bugs no jogo Principalmente nessa época agora de Natal rapaziada Que se vocês comprarem agora Vai ser uma época muito boa em questão pra pegar bugs Em questão pra você fazer objetivos Que você ganha bugs excelentes E ganha coisas... oportunidades de ganhar jogadores muito bons Então eu faço todos os objetivos Tem que se dedicar um pouco no... no UFC Pra fazer todos os objetivos Pra tentar pegar no máximo de cartas E a questão do login diário também nesse Natal agora Ajuda bastante a gente Então aí no final do ano ajuda bastante Não prometo a mesma coisa nos próximos meses Mas a EA tá ajudando bastante a gente Pra conseguir pegar cartas novas E os designs da carta rapaziada Não pode nem falar nada A EA tá caprichando no design de cartas O design das cartas tão bem legais Promos muito boas tá Então tem promos como agora A promo de Winter Cards A promo de Natal Que é uma promo que é adorada por muitos fãs do FIFA No caso UFC 24 né Então são coisas que a EA Tem pontos positivos e pontos negativos No jogo do UFC 24 rapaziada Mas se fosse por mim O jogo agora está valendo Praticamente 150 reais por aí Ou até menos Se eu tô falando informação errada Mas o jogo tá valendo uma nota Que não tava valendo antes O jogo tá valendo 350 reais Antes dessa promoção relâmpago de Natal rapaziada Então aproveitem essa promoção Comprem o jogo de Natal Porque vocês vão aproveitar rapaziada Vocês vão aproveitar porque o jogo realmente tá legal Tem lances que você vai se irritar Que não vai conseguir Mas eu prometo que o jogo tá legal O jogo tem Sei lá seus pontos negativos Mas você vai conseguir se divertir bastante no FIFA É um jogo que realmente te deixa feliz em alguns lances E te deixa triste em outros Mas são atos e baixos no jogo normal Então rapaziada Por mim FIFA tá valendo a pena comprar sim Porque realmente é um jogo que tá deixando a galera brava Mas do mesmo jeito Tá com vários pontos positivos de cartas e de objetivos E o time agora em questão das mulheres Que muita gente tá reclamando Em questão das meninas entrar no FIFA Mas basicamente pra mim rapaziada Tem muita pouca gente usando As mulheres no UFC 24 Tem muita gente usando só a carta de homem mesmo Só que do mesmo jeito Falando mais sobre esse tipo de mudança FIFA não mudou tanto Como vocês acham que mudou Só por conta de ter as mulheres no FIFA Se foram adicionadas cartas novas E jogadoras novas E jogadoras apelandas Que nem mesmo jeito de homens É a mesma coisa Não muda nada Não muda absolutamente nada Tem ídolos femininos Como apareceu naquele episódio Que eu peguei do Maldini Tem ídolos femininos Então o jogo tá super legal Porque começou a ter esse tipo de mudança E começou a misturar As mulheres junto no teu time Eu tenho umas mulheres no meu time No banco No time titular também Que são boas Realmente são boas E o jogo de corpo A única coisa que eu achei Que o jogo de corpo delas É muito diferente O jogo de corpo delas Do homem Eu acho que poderia ser Um pouquinho mais igualado Porque a mulher Ela tem muita menos força física Que o homem Em questão da vida real Só que no FIFA É absurdamente O cara clica o L2 Até a mulher não consegue pegar a bola Porque simplesmente Ela A jogadora Não tem o porte físico Junto que o homem tem Só que eu entendo Que o FIFA Ele tenta Deixar igual Só que Tem que Tem que melhorar um pouco mais Da força física Das mulheres Porque parece que Qualquer coisa Pode a mulher perder a bola Que realmente não é real No caso Então é isso Rapaziada Para mim Vale a pena Comprar o nome FIFA O FIFA Está legal Essa época de Natal Agora com promos legais O FIFA Provavelmente Daqui a pouco Vai ter o Tote Que é o time do ano Então O FIFA O FIFA Está com Coisas legais Promos legais O jogo Está ficando mais realista Cada vez mais Com seus bugs Como sempre Mas Você vai se divertir Jogando o jogo O jogo Está super legal Está legal E por exemplo Vai jogar com Alguém da sua família Pode combinar Primo Até Falar com seu pai Falar com seu pai Para ver se ele não pode Sinar Para ver se não pode Sinar ele A como jogar o jogo Porque o FIFA Está bem legal Vai poder se divertir Bastante Então É isso rapaziada Comprem o novo FIFA Nessa promoção Agora Aproveitem essa promoção De final de ano E aproveitem esse EFC 24 Toma cuidado Para não sentir tanta raiva Porque esse FIFA É teste cardíaco Para alguns Então Tamo junto rapaziada É nóis É esse a minha opinião Tamo junto Obrigado Muito obrigado Mesmo pelos 1200 inscritos Eu estou realmente Muito satisfeito Pelo crescimento do canal Que vem até nos últimos Meses Então Tamo junto rapaziada É nóis Essa é a minha opinião Aproveitem aí UFC 24 E se divirtam Rapaziada É mais importante Se divirtam Tamo junto E é nóis